E aí, seus arromes! Tudo certinho aí com vocês? Olha só, eu tava dando uma olhada pelo meu Instagram e vocês nem acreditam, cara. Criaram uma conta do Instagram pro Renato Aragão. Criaram uma conta pro Didi Mocó. E eu tô com uma teoria que eu acho que é o seguinte, tá? Esse cara foi abduzido. Esse cara foi levado ao outro planeta. Estão forçando ele a fazer aqueles vídeos, porque aquilo ali não tem explicação. Já chegaram a ver? Vocês já viram? O cara não tem graça nenhuma, cara. Cara, é bizarro, é bizarro. O humor é a forma do Didi fazer o humor. Logo o Didi, cara, o Didi dos Trapalhões, cara. Velho, dá uma olhada só no tipo de vídeo que ele tá fazendo. Alô? É da padaria? Escuta, você tem picolé de manga? É, eu queria um de manga curta. É a tua que é mais gorda, tá vendo? Ninguém me entende, menino. Manga, manga curta. Cara, ainda é admissível que alguém ache que aquilo ali é engraçado. Não dá pra entender. A minha percepção é que o Didi, ele realmente foi abduzido, foi levado pra algum lugar e, obviamente, patrocinado pela fila, porque tudo que ele posta ali é tênis meia, tudo que é coisa, tudo da fila. E ele tá tentando forçar a barra, não sei, cara, não dá pra entender como alguém faz aquilo ali. Ou, realmente, ele tá sem roteiro, tá sem assessoria, tá sem alguma coisa, porque assim, cara, não é engraçado. Pô, o Didi chegou a um estágio da vida dele que ele já é um ícone de tudo que já fez, né? Eu acho que ele, no Criança Esperança, já tem um grande papel agora. Ele tá voltando a fazer o humor, mas o tipo de humor que o cara faz, velho. Aí, às vezes, ele bota uns... um radinho. Tem uns quatro, cinco vídeos dele, assim, com radinho. Parecendo o Donkey Kong, quando a gente passava do Super NES a fase, quando tirava no final, o Donkey Kong comemorava. com um radinho, ele fica dançando, cara. E fica fazendo uns negócios fora, velho. Quem é que deixou o Didi Mocó criar o Instagram? Quem criou o Instagram do Didi Mocó? Se vocês não seguem o Didi Mocó, dá uma olhada aí no Instagram do Renatário Agão. E tem uma galera ali embaixo que eu acho que são meio aliens, né? Meio de... também são de outro planeta. Eu tô no mesmo planeta que o Didi. Que acham isso aí, Renato! Que legal! Parabéns! Pô, que galera mais falsa e mentirosa. Ele não tem graça. Se olhar tudo que o Didi já fez aí em filme, com os trapalhões, principalmente, o cara é muito mais engraçado que aquelas porra toda que tão botando ali. Quem sou eu pra falar do Didi, né? Mas eu resolvi compartilhar isso aí com vocês, porque, cara, tá medonho o Instagram do Didi. Mas eu sou mega fã do Didi e sempre fui, no tempo dos trapalhões e dos programas que ele fazia, aquele malandrão, aquele... Aquilo ali tá bizarro demais, cara. Tá meio bizarro demais. Mas faz o seguinte, então. Dá uma olhada lá no Instagram do Didi, mas antes disso se inscreve aqui no canal, deixa o like que eu vou ficar muito feliz. e até o próximo vídeo e vai lá seguir o Didi que vocês vão saber do que eu tô falando. Tchau, tchau.